Ei pessoal, eu sou o Renan e olha só, eu tô aqui no Minecraft, realmente no início do Minecraft, porque eu queria mostrar uma coisa pra vocês bem interessante, é o seguinte, recentemente eu tô trabalhando aí na produção de vários vídeos bem interessantes aqui para o canal, e um dos vídeos que eu ia fazer separado é sobre a Farlands, o final ou fim ou limite do Minecraft que muita gente queria saber, então ia fazer um vídeo, ou melhor, eu vou fazer um vídeo dedicado apenas sobre esse assunto. E durante a produção do vídeo aí, do roteiro e tudo mais, eu achei algumas coisas curiosas e interessantes, eu soube que não apenas o Overworld tem a Farlands, como o Nether e também o The End, porém, numa dessas dimensões acontece algo estranho que eu vou mostrar pra vocês, então vamos lá. Para começar, vamos entrar aqui no jogo, né, vamos criar aqui um mundo aleatório, pra vocês não pensarem que é nada alterado, ou com mods, enfim, eu tô aqui na versão 1.12.2, que é por enquanto a mais atual, né, a mais recente, oficial, ainda não chegou a versão oficial 1.13, que é a atualização 4, então vamos entrar nessa. Vamos vir aqui em um jogador, criar um novo mundo, vou deixar aqui, eu vou apenas mudar para o modo criativo e vou colocar aqui em criar um novo mundo, e vamos aguardar aqui carregar pra ver em que mundo a gente vai gerar. Prontinho, carregou, olha só, nasci aqui nesse local, e beleza, vamos lá, e eu tô com o código aqui, pessoal, é o seguinte, eu tô com esse código que eu vou deixar na descrição. Essas aqui são as coordenadas do limite do Minecraft, então a gente vem aqui e coloca o barra TP, mais esse código. Quando eu dou o Enter, eu vou ser teletransportado para o final do Minecraft. Para quem acredita ou quem acha que o Minecraft não tem fim, eu tenho que desapontar a vocês, porque o Minecraft tem realmente um final. Mas pessoal, não precisa se preocupar se você vai chegar lá no final e o jogo vai perder a graça. Eu posso dizer uma coisa, que pra você chegar aqui, olha o número, a quantidade aqui, o número dessas coordenadas. Você vai demorar muito, mas muito tempo antes que você chegue aqui no final ou no limite do Minecraft. Ou seja, não precisa se preocupar. E se você acha que vindo nessa região aqui nos limites do Minecraft, você vai encontrar uma coisa interessante, eu também vou aí informar você que não. Não tem nenhuma informação que aqui no limite tem alguma coisa diferente que não teria nas outras regiões do jogo. Ou seja, chegar no limite do mapa não vai ter nada de mais. Inclusive, aqui vai ter alguns bugs, o jogo meio que dá uma travada aqui, os móveis ficam parados, enfim. Olha só, aqui é o limite, inclusive essa parede aqui que realmente determina o limite. No caso, quando a gente usa o código, a gente ainda consegue ir um pouco além dela. Porém, a gente não consegue ir muito mais além. Eu tô tentando ir pra lá e apesar que lá mostra que ainda tem um pouquinho de mapa, tem aquela ilha ali, mas a Lidia é bugada. É como se fosse um efeito estético pra gente não achar que realmente o mapa acaba de maneira estranha. O fato é que, olha só, o mapa tá renderizando de forma lenta, mas como eu falei, esse local é meio bugado. Então, a gente pode voltar aqui para dentro e quando a gente volta para dentro, a gente não consegue mais retornar para lá. E, enfim, como eu falei uma vez aqui dentro, você não consegue mais retornar. A não ser que você coloque o comando novamente para ir para lá. Ou então, se você usar o comando aqui, o barra GameMod3 e tentar ficar aqui forçando a passagem, você vai conseguir voltar. Mas, enfim, isso aqui não tem nada de mais, então a gente pode retornar dessa maneira. E, enfim, até aqui todo mundo sabe que esse é o limite do Minecraft e que existe no Overworld, que é a dimensão mais comum do game. No entanto, o interessante é que o Nether também tem o seu limite, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui alguns obsidias e pegar uma pederneira. E pronto, vamos lá. Deixa eu ativar aqui o portal e vamos passar para lá. E, enfim, pessoal, cheguei aqui no Nether. Olha só que legal. Prontinho, tô aqui na dimensão. Vou usar o mesmo comando, né? O barra TP com aqueles códigos. Olha só. Barra TP e vou dar um Enter para chegar aqui no limite também. Do Nether, pessoal. Olha que insano. Cara, eu tô no limite aqui do Nether. Eu nem sabia que o Nether tinha o limite. Eu sabia que aqui no Nether tinha rocha matriz, que também determinava o limite, pelo menos no modo sobrevivência, que a gente não conseguia passar. Mas o fato é que aqui também tem o Far Lens. Ou seja, o Nether também tem o seu limite. Sendo assim, uma hora quando você estiver indo aí lá para o final, seguir só em uma direção, você vai chegar aqui na Far Lens do Nether. Porém, para você chegar aqui no Nether é ainda mais trabalhoso. Enfim, eu acredito que aqui também não tenha nada de mais. É a mesma coisa, a gente pode tentar vir para cá, mas a gente não vai ter mais acesso, a gente vai ficar preso. E uma vez que a gente retorna para cá e tenta voltar, a gente vai ficar preso aqui dentro. Mas, claro, a gente pode forçar a passagem e voltar para lá, mas não vai ter nada de mais. Deixa eu quebrar aqui para dar uma olhadinha. É realmente o Nether. Mas, enfim, até aqui tranquilo. Claro, para alguns pode estar sendo surpresa. Puxa, aqui está travando bastante. Deixa eu sair aqui e me distanciar um pouco. E bem, como está dizendo, para alguns, isso aqui do Nether, da Far Lens e do Nether já pode estar sendo surpresa. Foi para mim também. Porém, o mais interessante, pessoal, foi realmente lá no The End. Deixa eu voltar aqui para o Overworld para a gente procurar um Stronghold. Pronto, vamos voltar aqui. Opa, não está indo. Caramba, está bugado. Ih, cara, olha como está bugado aqui. Vamos voltar lá para o Overworld. Eu não estou nem conseguindo entrar no portal. Caramba, olha só, está meio lagado aqui a região, mas eu vou conseguir voltar. Vai demorar, mas eu vou conseguir. E, galera, nada ainda. Pronto, agora foi. Consegui voltar aqui para esse local. Então, vamos localizar agora um Stronghold. Então, eu venho aqui e coloco o comando barra locate. Escrevo aqui Strong. Pronto. Stronghold, dessa maneira. Opa, escrevi errado. Espera aí. Stronghold. Prontinho, vamos localizar. Tem uma aqui, é mais próxima, fica nessas coordenadas. Então, vamos escrever aqui. Pronto. Deixa eu ver, 21, 176. E vamos para lá. Agora, eu vou usar o comando aqui, o barra, game mod 3. E vamos descer aqui para localizar. Olha só, já vi ali que está o portal que a gente vai ter que ativar para chegar lá no D-Ending. Pronto, cheguei aqui pertinho. Vamos agora pegar aqui os olhos para ativar. Vamos aqui, peguei o olho do D-Ending. E vamos completar todos para realmente chegar lá e encontrar também a Firelands do D-Ending, pessoal. Prontinho, vou ativar. Ativei e agora eu vou entrar. Uma vez que eu entrar aqui, eu vou chegar no local onde tem o grande Ender Dragon. Um chefão do Minecraft. Prontinho, cheguei aqui. Olha só. Até que beleza. Agora, o interessante, pessoal, vocês vão ver agora. No Minecraft, após a gente vencer o grande chefão aqui, que é o Ender Dragon, a gente vai ter acesso às Ender Cities. E isso, galera, é algo que a gente só tem acesso, pelo menos eu sei, que a gente só tem acesso lá depois que vencer o grande chefão do jogo. Ou seja, se a gente vier andando para cá, a gente só vai encontrar essa escuridão. Não é verdade? Mas aí é que está a coisa. Galera, eu descobri um bug. Eu acho que é um bug. Eu nunca vi ninguém mostrar isso aqui no Minecraft, que eu fiquei muito surpreso. Se a gente vier aqui e usar aquelas coordenadas no jogo para chegar na Firelands, percebam. O dragão, olha só. O dragão está vivo aqui. Então, eu vou colocar aqui o barra TP e vou colar o código. Quando eu for dar o Enter, olha só. Eu vou ser teletransportado para também a Firelands do The End. Porém, eu estou na Firelands das Ender Cities. Ou seja, olha só, pessoal. Eu consegui chegar aqui nas Ender Cities sem matar o chefão do jogo. Galera, eu fiquei muito surpreso porque eu nunca tenho visto ninguém fazer isso aqui. Agora tem uma coisa. Eu nunca também tentei ficar viajando por aquela escuridão do The End. Para ver se a gente consegue chegar aqui. Mas, enfim, isso aqui já é uma surpresa para mim. E eu acho que é uma surpresa para muitas pessoas. O fato é que eu também estou no limite aqui do The End. Galera, eu estou muito surpreso. Eu, quando fazer o vídeo aí sobre a Firelands, eu vou fazer um vídeo mais curto. Porém, mais informativo. Realmente mais objetivo. Mas eu queria logo mostrar para vocês aqui que realmente foi uma surpresa para mim. Enfim, como vocês viram, tanto o Overworld como o Nether e também o The End tem aqui a sua Firelands. Que é esse limite aqui do mapa. Ou seja, que a gente não pode ir mais além. Mas, claro, antes de chegar nesses limites, a gente vai realmente se aventurar por muitas coisas. Enfim, não precisa se preocupar em chegar no final do Minecraft. O interessante é que vendo essa parede, a gente percebe que realmente o jogo fica dentro de uma caixa, pessoal. Isso é algo interessante que eu vou falar no vídeo. Mas o fato é que, quando eu uso aquele comando para chegar no limite do Minecraft, eu realmente chego aqui nas Ender Cities. Eu acho que é um bug do jogo. Cara, aqui está travando bastante também. Mas, enfim. E como vocês viram, eu não matei o Ender Dragon, pessoal. Eu vou até tentar fazer uma coisa aqui. Deixa eu usar o comando barra TP. Vou colocar aqui... Deixa eu ver. Vou colocar 100, 100, 100 para ver se eu volto lá onde está o chefão do jogo. Voltei, pessoal. Olha só, pensando, eu estou aqui viajando entre o The Ender, aqui o local onde fica o chefão do Minecraft, e também consigo viajar lá para onde está as Ender Cities. E bem, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aqui foi mais um curiosidade sobre isso do Minecraft, que eu não sabia que funcionava. Para mim, já foi uma surpresa saber que o Nether também tem os far lentes, e que aqui o The Ender também tem os far lentes, que são os limites. Ou seja, todas as dimensões de Minecraft têm os seus limites. Agora, o interessante é que, usando aquele comando aqui, a gente realmente consegue ir direto lá para as Ender Cities sem matar o dragão do Minecraft, e isso é muito interessante. E olha só, para quem não está entendendo, vou mostrar aqui rapidinho o que é que eu estou querendo dizer. Deixa eu primeiro destruir tudo aqui para matar esse dragão. Vamos aqui destruir tudo já para matar ele. Primeiro eu tenho que desativar as torres, eu acho que eu já quebrei tudo. Agora, deixa eu tomar aqui a minha poção de força já para vencer aqui o dragão. E olha só, pessoal, agora eu vou matar o chefão do Minecraft, e vocês vão entender melhor o que é que eu estou querendo dizer. Pronto, o chefão da Mohamed, vamos esperar que ele realmente ia a óbito. Beleza, está tudo caindo. E olha só, agora deixa eu surgir aqui um portal, pronto. É aquilo ali que eu estou querendo dizer. Esse aqui que é o nosso acesso para as Ender Cities, para aquele local. Então, para entrar aqui, eu pego aqui, deixa eu ver, é a pérola. Prontinho, peguei a pérola. E eu arremesso aqui, olha só. Quando eu arremesso, eu vou para aquele local. Ou seja, eu estava conseguindo ir para aquele local apenas por meio daquele comando que eu mostrei para vocês. Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui o que eu estava querendo mostrar para vocês. O fato é que, nesse vídeo eu mostrei que todas as dimensões de Minecraft tem aí o seu limite, que é Far Lands. E que se a gente usar o código para chegar no limite aqui no The End, a gente já vem parar direto nas Ender Cities, sem ser necessário matar o dragão do jogo, que é a nossa passagem para cá. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!